Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de educação física Flávio Nascimento E vou iniciar o programa hashtag segue na rede de hoje fazendo a minha descrição Eu sou homem, alto, pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa cinza A cada quatro anos as ruas são pintadas verde e amarelo As bandeiras do Brasil estampam cidades por todo o país E a população se une para torcer pela seleção brasileira de futebol Esse clima de Copa do Mundo também invade as escolas E na escola municipal Barão de Tararé da Quinta Crê não foi diferente Vamos ficar por dentro do que rolou lá na escola no projeto Copa Barão É com você, Daniele A Copa Barão foi um projeto pedagógico desenvolvido pela escola municipal Barão de Tararé Para trazer aos nossos alunos a proximidade com os países que participarão da Copa do Mundo Para incentivar os nossos alunos na curiosidade de descobrir novas culturas, novos valores, novas danças, ritmos E também poder se apropriar culturalmente dos países que farão parte da Copa do Mundo 2022 Aproveitamos esse momento para inaugurar a nossa quadra que foi reformada todinha para a comunidade E trouxemos a comunidade para dentro da nossa escola com aula de Zumba, alongamento, assistindo as apresentações dos nossos alunos É um momento importante para todos os nossos alunos Alunos que vão conhecer tanto os costumes, as curiosidades de outros países Momentos de socialização, um momento super importante Momento da Copa do Mundo E que a Barão de Tararé está tentando levar para os nossos alunos Uma maneira fácil de uma leitura do mundo E falando sobre a importância da parceria e participação da comunidade escolar no dia a dia da escola Vamos ver a opinião de uma das responsáveis participantes do evento É importante sim essa ligação das mães Vendo o desempenho das crianças, dos alunos aqui na escola A importância dos professores, da direção Incluir nós, os pais Para trazer um pouco da vivência Que muitas das vezes a gente não sabe A gente entrega nossos filhos aqui Vai para casa e não sabe muito do que acontece Então essa inclusão que nós estamos tendo De ver e ver, presenciar um pouco do dia a dia É muito importante Então a atividade de hoje foi muito bom Para mim especialmente, que estou um pouco sedentária E foi muito legal, gostei bastante Espero que tenha mais vezes Não só em época de Copa do Mundo nas escolas Mas em outras oportunidades que puder Para poder estar trazendo essa alegria também um pouco para os pais Que às vezes estão estressados com algumas coisas E aqui foi o momento de desestressar, brincar, rir e dançar Abrir a escola para projetos esportivos Significa um grande avanço na busca pelo desenvolvimento integral dos alunos O esporte tem papel de destaque Porque promove a integração dos aspectos físico e mental Essa abertura, porém, exige que o esporte seja utilizado de forma organizada Que haja reflexão sobre suas possibilidades E que seja visto como um campo interdisciplinar Mas como o projeto aconteceu na prática? Conta para a gente, professora Adriana Acreditamos que o projeto Possa melhorar as habilidades esportivas Trabalhamos coordenação motora Equilíbrio, velocidade de deslocamento Várias atividades com eles As crianças buscaram se aperfeiçoar nas regras do futebol Para conhecer, para estar a parte do movimento da Copa do Mundo Nós desenvolvemos durante o projeto a interdisciplinaridade Trabalhamos junto com os professores da sala de leitura Os professores de turma Cada turma ficou responsável por um país E a gente trabalhou as culturas dos países Quantas copas aqueles países ganharam Quantas participaram E além do tema gerador ser o futebol Nós desenvolvemos várias outras habilidades da educação física Nós vamos fazer o vôleibol também As crianças, elas participam Elas gostam e participam bastante Das atividades rítmicas Eu trabalho dança com eles Nós trabalhamos o tema da paz Uma alusão à paz nos estádios A paz nos jogos de futebol Nos jogos esportivos E nisso eles foram trabalhando A relação interpessoal entre eles Entre os professores Entre os funcionários da escola Toda a comunidade escolar participou A equipe pedagógica E isso foi muito legal Porque durante as aulas de educação física A gente percebeu que isso foi diminuindo A violência Até a forma de falar entre eles O respeito Não existe jogo de futebol sem bola, certo? Então vamos aprender um pouquinho mais Sobre a história desse material Que é tão apreciado por nós brasileiros O que pode ser feito se você tiver um cadarço Um pedaço de couro E uma câmara de ar Pode surgir uma bola de futebol Estranhou? Esses três elementos foram utilizados Para fabricarem a primeira bola da Copa do Mundo A competição aconteceu em 1930 No Uruguai De lá pra cá Elas ficaram mais coloridas Ganharam novos formatos E também começaram a receber nomes Entre as mais lembradas estão a Tango Lançada em 1982 Na Copa da Espanha A Azteca Usada em 1986 no México A Jabulani Usada na Copa da África do Sul em 2010 E na Copa realizada aqui no Brasil em 2014 Nós tivemos a Brazuca Todo o desenho da bola Teve inspiração nas cores Das fitas da sorte Do Senhor do Bom Fim da Bahia Elas simbolizam paixão Fé e alegria E na Copa do Mundo de 2022 Disputada no Catar A bola escolhida Se chama Al-Hila Que significa A viagem em árabe Ela é inspirada na arquitetura Cultura E na bandeira do Catar E na sequência Os alunos da Escola Municipal Barão de Tararé Trouxeram um quiz Bastante interessante Sobre curiosidades De alguns dos países participantes Da Copa do Mundo Será que você consegue acertar Pelo menos uma das perguntas? Você sabe qual país é chamado de África em miniatura? O nome desse país é Camarões Você sabe qual é o país mais visitado da Europa? O nome do país é França Qual país com os sapatos Ficou do lado de fora E tem a maior expectativa De vida do mundo? O país é o Japão Qual o país que faz parte da Oceania E na Copa Joga com os países da Ásia Para se classificar? É o país conhecido pelos cangerus O país é Austrália Você sabe qual é o país Que é a terra do tanto E é apaixonado por carros? É a Argentina O esporte e o jogo Podem ser utilizados como ferramentas Capazes de estimular a inclusão social Por meio do aumento da autoestima E da autonomia Para tanto É necessário que se busque sempre A participação e o convívio Visando produzir experiências agradáveis E evitar os rigores Do esporte competitivo Tchau, tchau E até o próximo Hashtag segue na rede Tchau, tchau 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 Obrigado.